Fala galera, Rafael Pontes aqui com mais um episódio deste podcast pra vocês. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que muita gente não para pra pensar, muita gente não para pra entender, mas que é primordial na hora de você começar a aprender uma linguagem nova, que é primordial na hora de você mudar o seu foco de estudo. Então, vamos lá, vamos começar. Então galera, antes da gente começar, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Pontes, eu tenho um canal no YouTube, lá eu tenho vídeo-aulas ensinando você a programação, tenho duas playlists ensinando você a programar com Laravel, que é uma framework do PHP, e tenho também duas playlists ensinando você a programar em Flutter, tá bom? Que é um framework utilizando a linguagem Dart da Google, e a modernidade aí é o que mais está dando hype. Você pode criar aplicativos mobile para iPhone e Android, pode criar websites, PWA, e futuramente, já está em fase beta, vocês poderão criar programas instaláveis no Windows, no Linux e no Mac. Programas desktop. Beleza, agora a gente vai falar de como eu faço, tá? Quando eu vou aprender uma tecnologia nova, quando eu vou aprender um recurso novo, né? Quando eu vou estudar uma linguagem nova. Muitas pessoas chegam pra mim e falam assim, Rafael, grava um vídeo ensinando tal coisa, né? Grava um vídeo como é que funciona um carrinho de compras, fazendo um aplicativo, um carrinho de compras, né? Rafael, grava um vídeo fazendo um player de música com o Flutter, né? Rafael, me ensina como é que faz um upload de foto, né? No aplicativo, integrando com um servidor, né? Um API REST, eu faço um upload de uma foto. É isso. Mas antes, o pessoal, na maioria das vezes, eles pensam já no produto final. Quando você vai começar a montar um carro, o pessoal já pede logo, Rafael, me ensina como é que eu construo o carro. E na maioria das vezes, não é assim que você pensa. Não deve ser assim. Você não deve já imaginar o produto final. Lógico que o produto final é o objetivo do projeto, é o objetivo do estudo, é o objetivo de você reservar o seu tempo pra chegar até ele. Mas antes da gente pensar em chegar até o produto final, você tem que pegar, né? E destrinchar em diversas etapas. Em várias etapas. Se eu quero construir um carro, primeiramente, eu vou dividir em etapas. Tem a etapa dos pneus, tem a etapa do motor, tem a etapa da lataria, entendeu? Então, são várias etapas pra chegar no produto final. E quando você separa um tempo pra estudar uma tecnologia nova, você também deve, de imediato, separar também em etapas, tá? Vou dar exemplo do Flutter, né? Como foi que eu fiz pra mim migrar? Eu saí lá do PHP do Laravel e migrar pro Flutter, tá? Tô dando esse exemplo, que é um exemplo pessoal meu, mas que também serve quando eu migrei do Java pro PHP. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pegar tudo o que você tem de melhor, né? Na linguagem base de vocês e converter esse melhor para a linguagem nova que você quer aprender, tá bom? Então, quando eu aprendi PHP, que vai ensinar você aquelas partes básicas, né? Mostra pra você o que é variável, mostra pra você fazer um if, um loop, né? Usando o for, o while, do while, né? Aquilo ali é o basicão. Isso é indispensável. Antes de você mudar pra um framework novo, pra uma linguagem nova, você tem que aprender o básico dessa linguagem. E pra mim não foi diferente, né? Eu tive que aprender o básico do Dart. Então, na época que eu migrei, tava bem no hype da questão do Flutter. E aí, teve uns cursos gratuitos na Udemy que, por sinal, tinha um curso gratuito de Dart. Que era o básico do Dart. E eu aproveitei a oportunidade, peguei o curso e comecei a estudar e aprender a programar em Dart. A princípio, eu não tive tanta dificuldade, porque como eu já programava no PHP, o Dart, ele também não tinha tanta diferença, né? Na verdade, do PHP pro Dart, tem sim uma diferença no seu escopo, nas declarações das variáveis e tudo mais. Mas eu também já tinha vindo do Java. E o Dart é muito parecido com o Java. Ele tem o bloco main, ele tem a declaração das variáveis, ele tem a assinatura dos métodos, ele tem métodos nomeados, você passa parâmetros nomeados e tudo mais. Então, a curva de aprendizado foi menor. Aí, depois, quando você aprende todo o básico da linguagem, o que não é, a gente diz básico, mas tem sim suas peculiaridades, você também tem que aprender a parte mais complicada da linguagem. Que seria o que? Manipulação de string, manipulação de listas, né? Que no Dart, eles trabalham com listas e não com array, né? Não chama array, chama listas e maps. E isso, isso também tem que estar na ponta da sua língua, porque você utiliza no dia a dia muitas listas, você utiliza mapas, você utiliza métodos condicionais, você utiliza funções como o length, que tem no Java, no PHPG é o count, você tem o number format, que no Dart é string as, alguma coisa do tipo, né? Que definia as casas decimais, então, tudo isso você tem que estar ali estudando pra entender. Trabalhar com date time é complicado, então, tudo isso você tem que aprender pra você converter o seu cérebro, né? Pra você mostrar pro seu cérebro, começar a compilar ele na sua cabeça, pra se tornar uma coisa do cotidiano, uma coisa corriqueira, tá bom? E aí veio a parte do Flutter, né? Aí começou a dificultar, porque eu não entendia como era essa organização dos widgets, tá? Você é acostumado ali a programar em HTML, você é acostumado ali a meter um CSS nas páginas, geralmente você importa um bootstrap, um jQuery, e no Flutter não tinha isso. No Flutter você era acostumado a meter, no HTML você era acostumado a meter um div com class personalizados, do bootstrap. No Flutter você tinha que fazer ali no braço, você tinha que entender como é que funcionava aquilo. E aí, a princípio, eu não sabia o que era um scaffold, eu não sabia como é que, eu não sabia pra que servia a coluna, eu não sabia pra que servia a linha, né? Os campos de texto. Eu só sabia que precisaria fazer essa migração, tá? Uma coisa que eu não contei ainda nesse áudio, é que antes eu fazia aplicativos usando o Ionic. E uma coisa me perturbava bastante no Ionic, né? Aquela lerdeza de renderização inicial, você tinha ali uns 5 a 10 segundos em tela branca pro aplicativo funcionar. E outra também que me incomodava, era a partir do momento que você clicava no botão, você tinha ali uns 3 segundos de ação, né? De ação de demora pra aquele clique do botão funcionar. Isso também dependia muito, né? Às vezes demorava um segundo, demorava meio segundo. E quando eu migrei pro Flutter, eu vi ali um... Eu vi uma diferença muito grande em relação a desempenho. Ali foi a maior primeira vista. Não tinha pra onde correr. Clicava no botão, era... Era dinâmico, era muito rápido a sua execução. Então, foi tipo um passo automaticamente necessário pra mim. Eu larguei de vez o Ionic e utilizei o Flutter. A princípio, a comunidade do Flutter tava no hype do bloco, né? Tinha lá Flutterando, tinha lá o menino lá ensinando a gente a programar usando o bloco. O bloco é muito complicado até hoje em dia. Não sei como é que tá a questão da aderência do bloco hoje nas empresas. Tem a comunidade aí da Flutterando que prega muito a utilização do MobX. MobX pra alguns, MobX pra outros. Eu... Eu larguei o bloco. Eu não aprendi a usar o bloco. De cara ali, o bloco era muito complicado. Eu preferi meter um set state e pronto. Eu já resolvia meu problema e não tava nem aí. Pra quem dizia que era errado usar set state, né? O problema importante... Eu sempre fui de resolver os meus problemas, tá? De resolver a situação e funcionar. E funcionava pra mim e eu tava feliz com isso. Não importava quem achasse que o set state era errado e isso e aquilo. O importante é que funcionava. Daí veio o MobX, né? Eu... Eu... Daquele hype, né? Da comunidade. Fui aprender o MobX pra tentar melhorar o meu nível de conhecimento da plataforma, da programação, né? Vai que alguma empresa poderia se interessar por mim e precisasse ali conhecer sobre o MobX, né? E aí eu fui aprender esse tal desse MobX. E na programação, você tem uma coisa muito importante, né? Se você usa um padrão, você é acostumado a usar um padrão, esse padrão vai ser o certo pra você até que alguém prove o contrário. E aí eu utilizava o padrão MVC do Laravel, né? E aí quando eu cheguei lá no MobX, a gente ainda tinha o padrão MVC, né? Na época que eu estudava, tinha um padrão MVC. E beleza, legal. Mas aí chegou um tal de arquivos .g, né? Que havia os controles e esses controles eram gerados automaticamente em arquivos .g. Acho que era isso, né? O nome do controller, .g.com alguma cor assim. Dart. Não lembro agora porque eu larguei o MobX. Enfim. Era muito legal a programação. Mas, né, o rapaz lá da Fluterando programava direto o navio. E eu não era acostumado com aquilo. Mas, mesmo assim, a gente seguia programando. Eu sempre seguia na programação e programava o navio, né? O rapaz estava mostrando. A gente foi seguindo pra tentar entender e fazer funcionar. Até aí tudo bem. Eu consegui chegar ali num nível bacana, né? Que eu não precisava mais acompanhar as videoaulas. Eu conseguia fazer funcionar programando navio e no controller. Também havia ali métodos no meu controller, mas havia também coisas navio. E isso era muito confuso a primeiro momento. Mas que eu já estava ali me acostumando, digamos assim. Aí, eu pesquisando nos fóruns, né? Eu vi um rapaz falando, né? Que havia um gerenciador de estado, né? Com injeção de dependência, acoplado. Que se chamava GetX. Esse GetX eu já havia utilizado em um outro momento, junto com o MobX. Só que eu só utilizava ele pra usar aqueles snackbar. Né? Que precisaria usar os snackbar sem contextos. E os alert dialog também, sem usar contexto. Né? Pra mim funcionava bem. Eu só usava esses dois recursos e pronto. E aí eu vi um comentário, né? Desse rapaz que dava pra usar o GetX com injeção de dependência. Né? E com gerenciamento de estado. Aí eu, legal, dá pra usar o GetX com isso e tal. Mas mesmo assim, eu continuei programando ali no MobX. Que eu estava na minha sequência estudando. Daí veio, né? Um estalo que, de uma hora pra outra, eu falei assim, rapaz, não tá legal. Não tá legal, não tô programando, não tá bonito, né? Esse aplicativo aqui. Não tá, não tá elegante. Né? Eu quero procurar uma estrutura mais elegante. Eu quero algo que fique bacana e que seja fácil de entender. Aí eu fui, né? Lembrei do comentário que eu tinha visto no fórum lá do GetX. Eu fui olhar o tal do GetX. Quando eu cheguei no GetX, né? Que era um package lá no PubDev e tal. Que eu olhei, eu vi os recursos. Bacana. Aí eu encontrei um site feito pelo Cauê. Né? O Cauê é um dos administradores do grupo no Telegram, tá? E quem fez o GetX foi um brasileiro chamado Johnny, né? Importante estar citando esse trecho, né? Do áudio. Foi feito por um brasileiro, o GetX. Aí eu falei assim, opa, peraí. É um brasileiro. Então quer dizer que a gente tem aqui um recurso valioso e feito na nossa terra. Vou experimentar, vou ver como é que é. E foi amor, cara. Não tive pra onde correr. Eu achei esse site do Cauê, né? GetX Pattern. Ou GetX Pattern. Para os fluentes em inglês. Eu vou dizer pra vocês uma coisa. O GetX Pattern, o GetX Pattern, ele separava a lógica da visualização. Era um MVC perfeito. 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 Eu passei a não programar mais navio. Era tudo no controle. Né? Com os modelos bonitinhos. Sendo injetado no controle. Nos repositories. Aí veio o conceito de bind. Que eu não sabia o que era. Mas quando eu comecei a me dedicar a programar. Eu entendi que os binds injetavam os controles nas views. Eu falei assim, isso aqui é muito massa. Isso aqui é perfeito. Aí tinha o conceito de rotas. Que eram as rotas que injetavam os binds nas views. Era muito perfeito. Muito massa. Muito bonito. E aí eu comecei a me aprofundar usando o GetX. E aí eu senti a necessidade de mostrar pra mais brasileiros que o GetX era tudo aquilo que eu tava me aprofundando. Que eu estava achando lindo e maravilhoso. Até porque não tinha tanta coisa em português do GetX. E aí foi a hora que eu comecei a gravar vídeos. Eu comecei a fazer projetos, na verdade. Porque meu foco mais é prática. Eu explico muito pouco teoria. Meu objetivo mais é traçar a lógica de um aplicativo. E fazer a prática nele. E até hoje, né? Eu tenho aí duas playlists de Flutter. Ambas utilizando o GetX. Já ensinei a trabalhar a injeção de dependência. Já ensinei a fazer a internacionalização dos apps. Você clica lá na linguagem que você quer. O aplicativo troca a linguagem automaticamente. Tem um vídeo meu lá explicando sobre a internacionalização. Tem também outro vídeo alterando o tema, né? Pro Dark e pro Lite. Nessa minha primeira playlist. Depois eu entrei pra outra playlist, né? Trabalhando conceitos mais atualizados do GetX. E é isso. Até hoje eu recebo inscritos no meu canal. Tô chegando quase a mil. Né? É... E... E recebo bastante comentário. Bastante like. Né? Pessoas agradecendo. Pessoas tirando as dúvidas. E eu sigo muito feliz com esse canal. Né? E agora decidi falar um pouco mais do que eu penso. Né? Da minha vida em formato de podcast. E vou deixar o canal mais para... Para... Para a programação mesmo. Né? E quem sabe futuramente falar também um pouco de startups. Né? Já que eu começo sempre startups. Eu gosto, né? Desse ramo de startups. E é isso. Estou muito seguindo muito feliz. E... É isso. Valeu galera por... Por vir até aqui. Né? São aí... Dezenove minutos. Quase vinte minutos de áudio. Né? Se você... É... Quiser falar um pouco comigo. Tem meu Instagram. Né? Rafael Kennedy. Tudo junto. Vou deixar o link... Aí na descrição desse episódio. E... O meu Twitter é... RK... Underline Pontes. Muito fácil. Também podem me encontrar lá no Twitter. Então é isso galera. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu e fui. E a gente se vê no próximo episódio. 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 E a gente se vê no próximo episódio.